O que é a Travessia do Rio Jordão? Este capítulo narra a travessia do Rio Jordão. Josué dá três ordens ao povo. Primeira, seguir a Arca da Aliança rumo ao Rio Jordão. Segunda, purificar-se. Terceira, escolher doze homens, um de cada tribo, para uma tarefa muito especial. Mas a seguir, Josué também dá três ordens aos sacerdotes. Primeira, carregar a Arca até o rio. Número dois, parar na borda do rio. Três, esperar que as águas sejam abertas. No verso 7, Deus pronuncia palavras tocantes, assegurando a Josué sua presença e seu poder. Ele diz, por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. A seguir, os sacerdotes ficam na água e a água se divide, permitindo que o povo atravesse de fronte a Jericó. Sabe, amigo, amiga, narrativas impressionantes como estas permanecem na Bíblia como um recado para nós e para as futuras gerações, a fim de sermos encorajados com a certeza de um Deus pessoal, de um Deus poderoso, que é capaz de qualquer milagre em favor de seus filhos e filhas. Que Deus abençoe você e a sua família neste dia.